Queridos amigos, companheiras do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. São 20 horas, hoje, dia 5 de maio do ano de 2015. Estamos aqui com muita alegria para realizar mais um programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Esse encontro tão especial das nossas noites de terça-feira, hoje, com o tema Um Anjo e um Filósofo. Nós vamos convidar a todos, nesse momento, para nos acompanhar numa oração que possa abrir os nossos trabalhos, buscando o respaldo dos nossos benfeitores espirituais. Então, nesse momento, vamos fechar as portas do mundo de fora. Agora, é um momento de silêncio interior. Vamos sintonizar com o mais alto. Senhor da vida, Deus nosso Pai, de amor, de infinita bondade, Com muita alegria, Senhor, estamos mais uma vez reunidos em torno da doutrina espírita, que tem essa função extraordinária de abrir os portais do nosso entendimento para as realidades espirituais. Senhor, que possamos, nessa noite, nos abraçarmos como amigos, como irmãos, através do diapasão da fraternidade, do espírito de igualdade, de liberdade, de responsabilidade que caracteriza os trabalhos da Seara Cristã. Senhor, que possamos recolher os elementos que necessitamos, mas também, Senhor, aquele alimento imprescindível para as nossas almas, nos fortalecendo e garantindo segurança para que possamos realizar o melhor, o possível, dentro das nossas perspectivas, das nossas condições atuais. Que o ambiente possa ser envolvido pelas vibrações dos nossos benfeitores espirituais que te representam, Senhor. Que o nosso amorável Mestre Jesus possa, nesse momento, estar conosco em nossos lares. Que todos esses ceareiros da luz possam, nesse momento, envolver a todos que amamos, que estão próximos ou mais distantes, encarnados ou no mundo espiritual. Que esse movimento de bênçãos possa nos oferecer, portanto, tudo o que nós necessitamos para que, ao atingir o momento final do nosso escopo, possamos nos sentir, estarmos todos em paz, na mais profunda paz. E assim, Senhor, nós te pedimos a autorização para iniciar mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Que o Senhor esteja conosco. Que assim seja. Caríssimas amigas, companheiros, que compusemos a rede Amigo Espírita, os ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, todos vocês que se encontram no chat da sala Estudando Espiritismo, é um momento de muita alegria para todos nós. Revê-los. Estar novamente em contato com cada um de vocês que, semanalmente, voltam para esse espaço para estudarmos juntos. que possamos todos oferecer o que pudermos, vocês que estão no chat, vocês que estão nos seus lares com as vibrações, com endereçamento de perguntas mentais, em alguns casos, criando demandas para que os Espíritos possam nos atender a todos. Não esqueçamos que um encontro como esse é um encontro de fé. É um encontro em que a espiritualidade usa de todos os recursos possíveis para nos ajudar. Não só no que remonta às coisas, às questões de ordem mais, vamos dizer assim, objetiva, mas, acima de tudo, nos atendendo naqueles quesitos que envolvem a imortalidade da alma. O tema de hoje, repetindo, um anjo e um filósofo. Como nós falamos na introdução, nosso trabalho não visa agora, trabalhando com o livro 50 anos depois, não temos o objetivo de estudar o livro inteiro aqui. A gente faz algumas pinceladas de alguns pontos que a gente entende que tem a ver com a característica do nosso trabalho, com as demandas que são geradas nesse nosso espaço, que também possui uma dinâmica de atendimento espiritual. Então, todos nós estamos aqui de alguma forma, não só para cumprir uma programática fechada, mas, acima de tudo, discutirmos assuntos que possam ser práticos, objetivos, facilitadores para as nossas necessidades prementes, dentro desse mecanismo da horizontal que nós estamos envolvidos na reencarnação, porque Deus nos impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. E nós temos que aproveitar o máximo dos recursos que Ele, o Senhor, nos oferece. Nesse capítulo 2, que tem uma abordagem muito interessante nos seus primeiros movimentos, porque Emmanuel contextualiza todos os personagens naquele cenário romano para que possa, inclusive, ele como escritor, já começar a apresentar os painéis que vão caracterizar a obra como um todo e vão se desenrolar como dramas de existências que não foram criadas pelo autor, foram fatos reais. Então, nós vamos encontrar aqui a família de Elvide Lúcius e agora nós vamos ter um personagem que na última semana, no nosso último encontro, ele acabou não sendo citado, que é Sinéio Lúcius, o pai de Elvide. E na nossa edição, nós vamos encontrar, a partir da página 37, um encontro entre o avô Sinéio Lúcius e a sua neta, no caso, Célia. Por isso é que Emmanuel dá o título ao capítulo de um filósofo e um anjo. O filósofo, no caso, Sinéio Lúcius, o anjo, o simbolismo do espírito de Célia, que reencarnou para ajudar todo aquele agrupamento, já que ela se apresentava numa condição espiritual muito avançada. Então, nós separamos um trecho desse diálogo para que a gente possa buscar, então, substância para o nosso aprendizado. Espero ter o apoio da espiritualidade ser inspirado para tentar traduzir os pensamentos porque é muita pretensão muitas vezes a gente explicitar ou detalhar valores tão ricos dessa literatura clássica do nosso benfeitor Emmanuel. Sinéio Lúcius tinha saído para passear com a neta. Levou nos templos para as suas práticas da época adoração a Júpiter e etc. E depois ao retornar para o lar avô e a neta querida portanto vão estabelecer esse ponto de um diálogo muito interessante que a gente vai tentar trabalhar alguns pontos dele. Vamos lá, na página 37 o avô pergunta assim para a neta minha filha onde colocas agora os laços sagrados da família? Aí ela respondeu observemos a candura a nobreza a objetividade da personagem no amor e no respeito com que sempre os cultivei. Entretanto avózinho no campo das ideias os elos do sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no instituto familiar. Venerando e estimando a meu pai no meu afeto filial e no respeito às tradições do seu nome exposei ideias que ao seu espírito não é possível aderir por enquanto aí o avô retorna dizendo mas o que queres traduzir por idade espiritual? que a mocidade e a velhice quais as vemos no mundo não podem significar senão expressões de uma vida física que finda com a morte. Não há moços nem velhos e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas nos campos das experiências humanas? O avô retorna indagando o que queres dizer com isso? Admirado tens tão vasta leitura dos autores gregos? Isso é de estranhar quando teu pai só há pouco obteve um escravo culto especialmente destinado a enriquecer a tua vida e a tua educação. Ele se refere ao escravo nestório. O vovô bem sabe da ânsia de aprender que sempre me impeliu desde pequenina. Embora jovem sinto em meu espírito o peso de uma idade milenária. Em todos esses anos de ausência na província gastei todo o tempo disponível em devorar a biblioteca de meu pai. Não podia levar consigo para suas atividades da inuméia. Filhinha exclamou o respeitável ancião sinceramente consternado. Não terias agido à moda dos enfermos que a força de buscarem a virtude de todos os medicamentos ao alcance da mão acabam lamentavelmente intoxicados. Não, querido avô, eu não me envenenei. E se tal coisa houver acontecido, há mais de dois anos tenho no coração o melhor dos antídotos. a influência corrosiva de todos os tóxicos deste mundo. Qual? Interrogou Sinéio Lúcio sumamente surpreendido. Uma crença fervorosa. Colocasses teus pensamentos neste sentido sobre a invocação dos nossos deuses? Não, querido avô, pesa-me conservar-vos, mas sinto em vosso íntimo a mesma capacidade de compreensão que vibra em minha alma. E devo ser sincera, os deuses de nossas antigas tradições não, já não me satisfazem. como assim, querida filha? A que entidade dos céus confias hoje a tua fé sublimada e fervorosa? como se nos seus grandes olhos vibrasse estranha luz, Célia respondeu calmamente, guardo agora a minha fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. vamos dar um pequeno break aqui, um intervalo, uma parada, porque eu até gostaria de pedir paciência para vocês, porque eu fui bem direto no diálogo, eu não fiz muita introdução exatamente para a gente poder ir mais nos objetivos. Aqui, nesse diálogo, a gente encontra muitos elementos, nesse pequeno trecho, o diálogo entre uma moçoila e o seu avô. Eu vou começar pelo fim. Ela se declara cristã. Ela afirma, confessa a nova fé, a nova proposta que estava revolucionando a sociedade romana e judaica, o cristianismo. Muito interessante, porque ela abre o coração para o avô. E, nesse finalzinho, ela fala que ela sente que no íntimo do avô existia uma capacidade para compreender a fé que ela estava exposando. Ou seja, aqui a gente já está identificando uma sintonia entre dois seres. sintonia nos propósitos e nos sentimentos. No início do texto, de onde eu parti, comecei a leitura, ela estava falando para o avô sobre idade espiritual. E que a idade espiritual, ela não tem uma relação com a apresentação nossa física. E, muito menos, sintonia, afinidade, tem a ver com os laços de sangue. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção do ouvinte, do amigo, da rede, para um detalhe cultural, uma informação espírita. Emmanuel, em 1931, disse para Francisco Cândido Xavier assim, que ele teria, como teve, uma missão de guiar o médium Chico dentro dos preceitos espíritas. Para isso, Chico deveria estudar Allan Kardec. Allan Kardec ia ser o referencial dele. Porque, se ele, como guia, algum dia contradizesse, se algum dia houvesse qualquer dissonância, contradição, entre os princípios orientadores, com o que está na base kardeciana, o médium tinha orientação para se ir sozinho e deixá-lo pelo caminho. Isso é muito importante. Quando a gente ler os romances de Emmanuel, eu chamo atenção, porque eu fui instruído por muitos educadores espíritas, nesse sentido, a prestar atenção como Emmanuel ensina espiritismo. Ele ensina a codificação espírita nas histórias que ele narra. Nós não vamos encontrar contradição em momento algum entre Emmanuel e Kardec. Ponto. Embora existam críticos que ficam procurando sarna para se coçar. A gente respeita. mas aqui nós estamos conversando com corações que estamos todos dispostos a aprender. Pelo menos é o que a gente pressupõe. Você está aqui na sala. Você está ouvindo, acompanhando na rádio Amigo Espírita 3, na rádio Brasil, você está acompanhando do seu computador. Então, subentendemos que você está com o desejo de aprender. que é uma prerrogativa extraordinária da evolução. Tem a ver com humildade. Então, desculpem, de vez em quando a gente abre para depois retornar. Ele aqui está falando para nós, Emmanuel, relembrando Kardec. Por exemplo, quando ele fala sobre remontando o diálogo de Célia com Sinai e Lúcius, que a idade, vamos dizer assim, a idade espiritual, ela efetivamente vai, inclusive, caracterizar uma hierarquia, uma organização no mundo espiritual. Onde os grupos se reúnem por identidade, por afinidades. Isso é muito importante para nós. Por quê? Me diga quem tu és em Sinemano, que eu te direi com quem tu andas. Então, nós vamos falar de gênero, de características, de escolhas e vamos falar também de afinidade, porque você pode se sintonizar aqui e não necessariamente ter afinidade com o trabalho. Essa sintonia será, vou chamar assim, momentânea, transitória. Mas, se você se identificar com o que está sendo veiculado aqui, pelo diapasão da sintonia, e você tomar gosto, e por curiosidade repetir, tornar, daqui a pouco você voltar, e se você começar a tomar gosto pelo trabalho, você vai naturalmente criar afinidade. Isso é em tudo na vida, tudo na vida. Primeiro sintonia, depois afinidade. Embora a gente pode depois dizer que quando houver afinidade, a sintonia, se faz de uma forma exuberante. É o marido que perde a mulher ou a mulher que perde o marido no grande supermercado. Aí ele fica assim, para onde que ela foi? Para onde ele está? Aí daqui a pouco, olha, eu estou sentindo que ele foi para o lado de cá. Aí chega lá na frente, oh, meu bem, você aqui. porque registrou a força magnética, a qualidade de vibração, isso se dá com todos nós. É a nossa relação entre encarnado e encarnado, encarnado com os Espíritos e os Espíritos com os encarnados. Ok? Mas volta, fala do Siné e o Lúcio. Tá bom. Então os dois, os dois, avô e neta, e pelo sentimento dela, aqui já está dizendo, os dois são almas afins. Almas afins, almas que se identificam dentro de um plano de muita elaboração, de muita vivência. Porque a afinidade você não estabelece porque você começou a se relacionar. Não é assim. Afinidade é obra do tempo. É obra do tempo. É obra do esforço. É obra que tem a ver com atração, com repulsão e por aí vai. Bom, mas também ela está dizendo aqui, os dois estão de uma certa forma citando o nome de Elvíde e Lúcius, que era o filho de Neio Lúcius e o pai de Célia. e o pai estava preocupado com a filha, porque observava nela algumas manifestações um tanto quanto diferentes do formato da mulher romana da época, da menina romana da época, que muitas vezes estava muito mais atenta às frivolidades, às questões da corte, festa do que é folgaz. E ela se identificava com a biblioteca do pai. Então, isso aqui também já nos dá alguns indícios interessantes para a gente até observar as nossas crianças, os nossos jovens, quais são as tendências. E aí eu vou puxar mais. Eu vou falar também das nossas tendências, que são as mais importantes para serem avaliadas. Porque aqui nós estamos sendo convidados a analisar quais são as nossas posturas, o que que nós efetivamente estamos buscando. Porque tudo isso, de alguma sorte, vai nos mostrando Casalberto, mas você está pensando, mas não é assim não. Olha a posição que você acha que ocupa, mas na realidade observe a sua inserção como categoria de espíritos ainda muito frívolos, ainda com muitas dificuldades na ordem da disciplina. A treva ainda campeia dentro da gente, do meu mundo íntimo. Deu aí? Bom, então, o que mais? Ah, aí ela vai tocar num assunto muito interessante, ela vai falar da fé dela, a fé que ela estava abraçando. O avô pergunta sobre filósofos gregos e ela nem diz que sim, nem diz que não, diz que estudou muito, mas ela caminha por uma condição de uma iniciação que está para além da filosofia conhecida no mundo. Que diga-se de passagem, as propostas que nós encontramos no mundo são bases interessantes, propiciadoras para que possamos acessar filosofias mais transcendentes, para que a gente possa caminhar na dimensão da filosofia crística, crística. Porque muitas vezes a gente tem que buscar na filosofia que nos induz de fora para dentro a rever uma série de valores para depois a gente entrar num processo de, vamos dizer assim, de segurança na implementação da filosofia crística. O que caracteriza a filosofia crística? é muito simples, Jesus deixa para nós de uma forma exuberante quando define o amor ao próximo como a si mesmo. E o amor ao próximo como a si mesmo sintetiza o que vem a ser fazer luz. A filosofia crística não é receber luz, é fazer luz. A filosofia que antecede a do Cristo vai conjugar o fazer o receber luz com o fazer luz, mas dentro de uma ambiência de troca. Na crística há uma plenitude, há uma completude, há uma sintonia do filho com o pai. eu observei aqui no chat várias pessoas colocando sempre a questão da palavra Emmanuel como Deus conosco. Vocês sabem por que Emmanuel recebe escolher o nome Emmanuel para se apresentar para nós? vocês conhecem essa história? Pois é, ela não é bem essa que é divulgada, Deus conosco, embora o nome Emmanuel representa, significa Deus conosco, ok? nós poderíamos até dizer que a proposta de Emmanuel é nos ajudar para que Deus esteja conosco. Aí o católico vai dizer, mas ele está entre nós. Emmanuel escolheu esse nome porque tem uma relação muito próxima com a vida que ele teve aqui no Brasil como Manuel da Nóbrica, padre Manuel da Nóbrica. Vocês sabem que os índios tinham dificuldade de pronunciar a palavra padre? É verdade. Então, eles chamavam Manuel associando a palavra hermano com o Manuel que era Manuel da Nóbrica. Então, eles falavam hermanoel tem coisas que a gente poderia pesquisar mais um pouquinho antes de nos aventurarmos em fazer afirmativas. Então, se vocês buscarem a assinatura de Manuel da Nóbrica, vocês vão observar ele escrevendo hermano Noel. Ah, isso é muito bonito. Isso é cultura, isso é informação doutrinária. Agora, a proposta, a proposta do Deus conosco, eu vou pegar em cima do que vocês colocaram no chat. Vamos tirar o misticismo dessa história. A proposta do Deus conosco, o Cristo, é quando se faz luz, é quando você ama em plenitude. Porque Deus está conosco em qualquer condição, vocês não tenham dúvida disso. Ele é imanência no universo. O pensamento dele dirige tudo. Então, nós todos, como diz, afirma André Luiz, nós respiramos o austo do Criador. Nós estamos todos mergulhados no grande mar da bondade divina para sermos filosóficos. Mas, na realidade, mas, na realidade, vamos refletir que a proposta é que nós estejamos com ele. Essa é a condição crística. Eu e o Pai somos um. Senhor, que os meus discípulos estejam comigo como eu contigo estou. Essa é a oração de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João. Carlos Alberto, a introdução hoje, as variações, as aberturas estão mais flexibilizadas. Tudo bem, eu sei. Nosso trabalho hoje está numa ambiência mais, vamos dizer assim, mais solta. espero que esteja atendendo. Por quê? Nós gostaríamos de chegar na condição da maturidade da maturidade da nossa querida Célia, maturidade da querida Célia em assimilar as propostas do Evangelho. e isso nos suscita uma reflexão. Isso nos suscita uma reflexão. Que a proposta do Evangelho é uma proposta muito ampla. Existem muitos caminhos a serem percorridos. Muitos. Agora, a dinâmica muitas vezes vai parando como a imagem e o som da internet pelas nossas próprias dificuldades. Somos nós que criamos os impedimentos. Não é isso? Somos nós. Porque o fluxo irradiador do amor ele é perene, ele é constante. então tem muitas coisas que nós estamos necessitando de absorver e a gente não absorve por sofisticação, por rebeldia, por indiferença. Deu aí? Por tudo isso. Então, o que nós estamos agora sendo convidados? A sermos humildes, abrandarmos o nosso coração, a nos sensibilizarmos para a aplicação dos conteúdos que vão nos libertar. Não sei se a gente chegou lá. Então, ela, com todo carinho, não é? Com todo carinho vem dizer que guarda agora a minha fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí, ele volta questionando, declaras-te cristã? Aí, ela diz, só me falta o batismo, a característica, a prática dos cristãos daqueles primeiros tempos. só que eu posso aqui, com a permissão de vocês, transcender, dizendo que talvez muitos de nós já nos declaramos cristãos, mas nos falta o quê? O batismo. Aí, eu sou obrigado a refletir com vocês o que vem a ser o batismo, que é a grande mudança. Não é isso? É a mudança mental, a conversão, porque você muda os seus ideais, todos nós podemos dizer assim, a partir de agora eu sou cristão, mas o batismo é um mergulho no projeto, é o tornar-se, é o vir a ser. Então, ela está dizendo, só me falta o vir a ser. Que no caso dela, numa condição de um espírito muito mais avançado, ela está nos dando uma indicativa, ela está nos dando uma orientação quanto a uma série de responsabilidades que nós estamos sendo convidados a assumir. Aí, o vovô querido diz assim, mas minha filha, o cristianismo está em contradição com todos os nossos princípios, pois elimina todas as noções religiosas e sociais, basilares da nossa concepção de Estado e de família. Olha que interessante. Além disso, não sabes que adotar esta doutrina é caminhar para o sacrifício e para a morte? cristianismo aqui ele vem falar, ele vem falar para nós que a proposta do cristianismo vem eliminar todas as noções religiosas. Allan Kardec apresenta o espiritismo que veio ao mundo para combater o egoísmo e o orgulho. Esse é o desafio do espiritismo, combater egoísmo e orgulho. então aqui ele vem falar sobre noções religiosas. Quais são as nossas noções? Quais são as nossas noções de religiosidade, de religião? Se as nossas noções ainda são egóicas, se elas são ainda petulantes, vaidosas, orgulhosas, o cristianismo veio eliminar, veio eliminar. No nosso meio espírita, no nosso meio espírita, nós temos muitas oportunidades de refletir sobre isso. Muitas. É inconcebível, vamos conversar, é inconcebível que nós como espíritas saiamos com posturas arrogantes, somos detentores da verdade, nós como espíritas temos prerrogativas que outros não têm, nós como espíritas pensamos só em nós mesmos em detrimento dos outros, eu estou trazendo para a nossa realidade. Isso significa que o cristianismo ainda não penetrou na nossa intimidade, intimidade. O cristianismo ainda não bateu na nossa intimidade. Eu vi um companheiro hoje trazendo um depoimento de um líder religioso que estava num evento religioso difamando pessoas, atacando obra que essas pessoas realizaram e numa assembleia que o trabalho foi iniciado com uma oração e terminado com uma oração. Aí eu faço uma pergunta para você, amigo espírita, cristão, estas noções religiosas que o cristianismo veio eliminar, elas ainda são vigentes. nós ainda somos intolerantes, nós somos ainda pseudos detentores da verdade. Então, nós vamos aderir ao movimento periférico das religiões aí de fora? Não, devemos. Nós podemos nos apegar às propostas de iluminação que são definitivas. Hoje eu vi uma cena, vou comentar isso com vocês, eu vi uma cena de um sacerdote católico que foi convidado a sair do agrupamento que ele deu à vida por ele. não sei as razões, não conheço o sacerdote, não sei o que ele faz, mas eu vi a cena que me marcou, o sacerdote estava transtornado, ele estava com os olhos marejados de lágrimas, ele estava naquela fotografia manifestando uma indignação. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês, até quando nós vamos continuar julgando que o reino de Deus é conquistado com aparências. Se você não estiver inserido numa instituição XY, você não vai ser feliz? Você precisa de estar sob a jurisdição de homens que não nem sempre administram a si próprios? Não é essa proposta do Cristo? Nunca foi a Tânia de Vila Velha está dizendo assim, até quando nós vamos ter essa divisão? Até quando os homens, Tânia, continuarem buscando do lado de fora o que eles só vão encontrar dentro de si mesmos? Liberta, libertas, quase também será, quase também, é o dístico aqui da bandeira dos inconfidentes, aqui de Minas, liberta-te, liberta-te, no reino dos céus, nós não vamos conquistar com aparências, com prerrogativas, bajulados, ou bajulantes, não, reino dos céus é das crianças, reino dos céus dos amigos, reino dos céus é pureza da alma, há muitas moradas na casa do pai, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, vou preparar-vos lugar, não é vou preparar o lugar, aquele lugar, não, lugar, ele é misericórdia, vocês observam que até nós mesmo temos dificuldades de entender o amor do senhor, nós interpretamos Jesus como um místico, nós espíritas, porque nós nos tornamos místicos, somos místicos com os espíritos, nós somos místicos, o médium tem uma percepção mediúnica, para ele tudo é espírito, tudo é mediunidade, e na realidade ele está precisando é de evangelho, o frequentador tudo é espírito, ele precisa do espírito para curar, para resolver, aí ele precisa do médium, aí ele precisa do orador famoso, ele precisa de estar próximo dos eleitos, os eleitos são sofredores, meu amigo, Jesus é quem disse, quando quiser desprocurá-lo, vai lá dar um copo de água, um abraço, um prato, vai ser amigo no hospital, vai passar a noite com ela, que precisa de alguém para ajudá-la enquanto as enfermeiras não estão no quarto, são pontos, são pontos que nós precisamos de refletir, como o Célio estava refletindo, se nem o Lúcio vai dizer assim, que o cristianismo vai eliminar todas as noções sociais, ele falou da religião, dos deuses, mas ele está falando aqui da sociedade romana, sociedade escravocrata, sociedade falaciosa, imediatista, sociedade imediatista, da brincadeira, da ilusão, eu estou falando aqui, estou escutando o panelaço, vocês devem estar ouvindo aí, onde vocês estão, manifestação das pessoas contra o estado anarquizado que se encontra no nosso país, a balbúrdia, a incongruência, a falta de leis, de sanções, de ética, de equilíbrio, de bondade, o povo está gritando, o povo todo está manifestando indignação, você sabe o que significa isso? Já pararam para pensar em termos de evolução? Um momento extraordinário para todos nós, porque quem está sofrendo está se preparando para amanhã dar o seu testemunho, porque antes barateou, então hoje nós vivemos num movimento social, político, econômico, que ele representa exatamente quais são as nossas necessidades, todos nós estamos desenvolvendo, potencializando o senso de justiça, mas não é a justiça humana que cheira violência como fala Emmanuel, nós estamos sendo convidados para uma justiça divina que se apresenta como misericórdia, como bondade, naquela busca de fazer para o outro o que gostaria que fizesse para nós, então a gente vê claramente o que os espíritos pronunciaram o que Jesus disse há dois mil anos atrás sobre esse momento que a gente ia viver os espíritos na década de 40 de 50 nas entrelinhas eles falaram que as portas do umbral seriam abertas gradativamente para aquelas camadas mais profundas solo adormecido simbolicamente iria regurgitar na terra então quanto mais o tempo está passando mais o que estava num outro contexto está vindo para cá e quais e como que os espíritos vamos nos manifestar naqueles pontos que mais precisamos de evoluir aqueles que tem compromisso com a política estão e estarão na política para terem oportunidade de se redimirem de aprender o que vem a ser política de Deus e não política dos homens aqueles que se comprometeram com a religião estamos aqui falando de evangelho que na realidade estão tentando ver se implementa o evangelho porque a vivência é outra a vivência ainda é marcada de muitos dramas como os espíritos nos mostraram ontem na atividade mediúnica a gente colocou o pé muito na lama e agora essa lama secou virou um barro petrificado e a gente está tendo que limpar isso aí na direção na subalternidade na maternidade nos comprometemos com a família observem o que nós estamos encontrando nos núcleos familiares somos nós protagonistas e agora muitas vezes nos sentindo os anjinhos os sofredores do universo Laura Laura no livro nosso lar num diálogo com André Luiz define que quando a gente chega no mundo espiritual seja como algoz ou vítima nós sempre tenderemos a nos manifestar como os mais infelizes do universo então não somos tão inocentes quanto parece afirmou a Carla agora dentro do desenvolvimento desse senso de justiça nós estamos tendo que dar respostas nós temos que aprender a conviver a respeitar nós temos que aprender a ser honestos nós temos que ser educados no Brasil para que a gente possa educando-nos influenciar a sociedade para um mundo educado para um mundo de respeito observem como a gente quer levar vantagem em tudo no trânsito é raro você ver alguém dando passagem para o outro ele está pensando nele ele está pensando no tempo dele ele está com o contexto social político todo dentro de uma dinâmica egoísta então querido amigo nós não viemos aqui para falar do estado lá de fora o nosso objetivo como o evangelho é falar do mundo íntimo nós temos que trazer Jerusalém Jericó para dentro da gente nós temos que falar da galiléia aqui dentro nós temos que falar do fariseu aqui dentro nós temos que falar do coxo do estrupiado aqui dentro este é o evangelho que a doutrina espírita propõe para nós embora ainda incompreendido no nosso meio porque nós mesmos temos dificuldade de entender a importância do evangelho tem gente que fica assim não o negócio é doutrina evangelho é para católico que está no espiritismo o problema é que muitos de nós católicos as nossas práticas são católicas dentro do espiritismo aí a gente faz um movimento espírita igrejeiro com todo respeito às igrejas mas nós cultuamos os ídolos nós elegemos o nosso papa mas por que que o catolicismo não tem e eu não tenho por que que a minha diocese não tem um arcebispo aí eu escolho um e passo a segui-lo aí fica cego guiando o cego e muitas vezes sem nenhum conteúdo somos nós que fazemos das nossas reuniões reuniões louva mineiras somos nós que fazemos da nossa casa espírita ou um terreiro de umbanda ou um templo protestante ou fazemos uma igreja católica dentro do nosso centro observem isso é dar um testemunho de total desconhecimento do que vem a ser espiritismo mas eu estava falando de evangelho porque o evangelho ainda não se estabeleceu como meta para nós como ele deve ser porque todos nós nas nossas prédicas nas nossas reuniões a gente vai falar de evangelho mas a grande maioria tem no evangelho histórias histórias a gente aí fazemos uma palestra para inebriar o público e o ambiente bucólico da galiléia aí fica todo mundo aí a gente conta história conta história conta história e a profundidade a prática o intercâmbio o sutil o evangelho que sai muitas vezes fica na periferia então meus queridos amigos nós temos uma responsabilidade nesse momento muito grande porque se tem um povo aí fora fazendo panelaço eu estou falando do panelaço eu estou escutando panela aqui até agora contra o movimento que as panelas estão vazias simbolicamente vamos começar a fazer um movimento para que realmente nós possamos mudar o nosso país mudar o nosso planeta mas você não vai conseguir isso lá fora guarde isso porque lá fora a jurisdição é de Jesus queiramos ou não porque os que estão lá não atendendo estão tendo oportunidades e vão responder por elas então essas mentiras que a gente encontra por aí porque é tanta mentira é mentira do lado verde mentira do lado vermelho do preto do azul do amarelo aí você fica assim aí tem o público que acredita na internet porque na internet tem muita coisa boa mas tem muita mentira também então como nós não temos autoridade e não podemos julgar faça a sua parte faça as suas preces pelos dirigentes pelos que eles possam errar menos mas meu amigo não esqueça que você tem uma responsabilidade com Jesus a responsabilidade a responsabilidade com Jesus é a responsabilidade da simplicidade não pode ser com o elitismo a responsabilidade com Jesus é da humildade a responsabilidade com Jesus querido amigo não é com a sofisticação a responsabilidade com Jesus é da harmonização é do carinho é da ternura é da benevolência é da solidariedade a responsabilidade a responsabilidade com Jesus é calar o mal então quando você eu todos nós tivermos algo a falar negativamente de alguém é melhor silenciar porque infelizmente nós temos até alguns que se julgam doutores diretor de uma casa espírita de um centro ou de uma instituição se avora em sair condenando os outros como se fosse juiz a proposta de Jesus é da tolerância a proposta de Jesus não é omissão mas é ação pró ação querido amigo tem tantas coisas para a gente descobrir tem tantas coisas para a gente estudar tem tantas propostas para a gente implementar ele está falando que o cristianismo veio discutir as bases da concepção de Estado e de Família é isso aí nós não vamos mudar o mundo sem mudar a nós mesmos sem mudar a família além disso minha filha não sabes que adotar essa doutrina é caminhar para o sacrifício e para a morte pronto meu amigo espírita você que está conosco agora na sua casa o cristianismo propõe o caminho para a morte é o caminho para o sacrifício essa parte do discurso os discípulos afirmaram para Jesus que era um discurso duro duro de engolir amargo porque a gente costuma a perambular nos preceitos nos conceitos a discutirmos filosofia mas a parte sacrificial é a mais desafiadora por isso é que nem sempre nos candidatamos ah que é isso casa aberta estou estudando doutrina espírita estou me preparando para o testemunho do amanhã ok que bom mas e o testemunho de hoje como é que está o testemunho de hoje a Marilac de Barbacena está mandando uma participação obrigado Marilac é muito bom vocês se interagirem ela está dizendo assim seguir o Cristo é a superação do nosso ego porque penso se não houver esse encontro comigo mesmo como ver e sentir o Cristo no meu irmão é este o sacrifício querida Marilac nós podemos usar terminologias das mais variadas inclusive inclusive da psicologia vencer a si mesmo vencer a si mesmo é uma proposta tão extraordinária tão bela que a gente pode traduzi-la didaticamente de N maneiras de acordo com as nossas necessidades então agora eu poderia dizer para você de uma forma muito mais simples porque tem gente que não sabe o que é ego super ego e etc e eu não quero entrar porque não é a minha área o meu trabalho aqui é com evangelho e com doutrina existem muitas pessoas com muita capacidade para fazer isso no movimento embora também acho que existem alguns exageros porque a gente estuda muito o ego o id o super ego e a gente deixa de estudar Kardec desculpa estou sendo autêntico com o que eu penso com o que eu sinto então muitas vezes a gente prega a pureza doutrinária mas as correntes que defendem a psicologia transpessoal dentro do movimento é uma corrente muito forte é uma corrente muito forte e muitas vezes eu indago se o caminho é só esse pode ser usado todos os recursos são bem vindos mas existem núcleos existem projetos existem pessoas que só focam nesta área e o povo está precisando de Jesus o povo precisa de Kardec mas Kardec está superado para muita gente é muito mais encorpado falar sobre psicologia do que abordar temas do evangelho que muitas vezes ficam repetidos desculpem a minha honestidade vou repetir todos os recursos são positivos quando objetivam o facilitar do caminho dos corações doutrina espírita é a síntese do pensamento filosófico religioso das leis naturais doutrina espírita é síntese então se você for estudar a base do hermetismo do Egito você vai encontrar lá doutrina espírita pura se você for estudar pedagogia didáticas metodologias da ciência do mundo você vai achar doutrina espírita pura lá só que todas as correntes acabam sendo partidárias e fecham departamentos doutrina espírita não fecha então aqui a gente aborda vários aspectos tentando tirar princípios que possam nortear a muitos não a todos porque aí seria pretensão e vaidade mas o que que é limite até onde que tu pode ir Marilac eu até onde que você dá conta filha agora até onde que o senhor está te chamando uma linguagem simples porque a sua mente a sua mente ela vai definir para você o seu campo de atuação a mente é o espelho da vida em toda parte Emmanuel pensamento e vida ergue-se da terra para Deus sobre a éde do Cristo a feição do diamante bruto que arrancado ao ventre obscuro do solo avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz eu vou voltar nas questões que estão sendo levantadas nos seres primitivos aparece sobre a ganga do instinto nas almas humanas surgem entre as ilusões que salteiam a inteligência então nós temos que entender um pouco do que são os nossos instintos sim mas ao mesmo tempo é necessário que a gente procure refletir sobre o que representa a ilusão qual o papel da ilusão que salteia a nossa inteligência porque a ilusão ou a curiosidade elas são fulcros que nos arrastam e que o grande desafio nosso é aprender que o arrastamento da ilusão ele tem aspectos positivos que se tornam perigosos danosos quando eles se tornam expressões de paixões a paixão que vai efetivamente atender aos nossos as nossas sensações as nossas emoções é onde nós temos que ter o discernimento a intuição ou a mente clara voltada para em oração observar se nós estamos exagerando ou não está sendo questionado sobre o anticristo o que que é o anticristo o que que é o anticristo anticristo na realidade é o opositor anticristo anticristo é o movimento que o espírito empreende dentro de uma dinâmica que se torna opositora da irradiação do fazer luz esse é o anticristo então lucifer é o anjo que ele detém a luz ele ele é o portador da luz mas ele não tem a luz em si o cristo é aquele que tem a luz então dentro da nossa intimidade nós nos movimentamos na luz e contra a luz você faz luz mas você também faz treva então nós temos o anjo e nós temos o demônio dentro da gente o reflexo esboça a emotividade a emotividade plasma a ideia a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações observe minha amiga Marilá que eu estou contigo até agora o reflexo ele está instaurado dentro de você você implementou reflexos repetições hábitos instaurar reflexos quando algo faz com que desperte o reflexo esse reflexo vai esboçar o que? a emoção a emoção esboçada ela passa da forma ela passa a plasmar ideias e a partir do movimento da ideia que há determinação da atitude da palavra que comanda ações então eu quero dizer apoiado em Emmanuel em Gabriel Delany em vários estudiosos da psique que você não consegue conter esse mecanismo didático da sua mente até os princípios da ideia porque se o reflexo está instaurado acionado vai vir emoção você não consegue esconder a emoção a emoção vai vir e vai ser traduzida em ideias agora a partir da ideia que vai determinar a atitude palavra verbalização entre o papel do espírito consciente entre o papel do espírito consciente fazer luz nesse momento fazer luz agora se o espírito não se o espírito adormece se ele fica sujeito aos envolvimentos emotivos da Eva a Eva vai fazer com que a serpente tome corpo serpente reencarna como Caim e o Caim vai matar a Bel então tudo isso são mecanismos são expressões da nossa intimidade como nós não conseguimos conter você não vai destruir a ilusão você não vai destruir você não vai destruir a serpente você não vai matar a Eva mas você pode despertar o Adão pode você pode fazer com que o Adão comande Eva isso você pode a razão ela tem que ser o impacto determinante é a vontade estudem o livro Pensamento e Vida que tem um texto aqui que fala só sobre a vontade a vontade tem que ser impactante determinante por isso é que Paulo Paulo de Tarso nas suas epístolas ele fala que a mulher tem que ser sujeita ao homem e o que isso dá de briga entre os exegetas entre a turma da atualidade fala que é bullying do Paulo com as mulheres que é machismo que é preconceito o povo está morto na letra porque o Paulo não está falando disso embora está escrito lá ele é uma alma profundamente estudiosa da psicologia humana espiritual então ele está dizendo que o homem não pode ficar abrasado é melhor casar do que viver abrasado ele está falando o que? de impulsos como se a mulher tem que ser dominada o sentimento precisa não ser dominado castrado o sentimento precisa de direção a Kundalini a nossa energia primária que efetivamente é a energia criadora da vida mantenedora e que tem a ver com as próprias expressões da sexualidade a Kundalini é a energia da mediunidade também da maternidade então quando o espírito está trabalhando procriando dando vida na arte na cultura na beleza no esporte em todos os segmentos na religiosidade na condução ele está trabalhando com energias criadoras então ali ele está cumprindo o que Jesus diz andai enquanto tem desluz para que a luz que há em ti não sejais trevas ai meus amigos eu esqueci do Sinéio Lúcius hein eu deixei a Célia de lado mas vocês estão suscitando as questões e a gente está tentando trabalhar aí está sendo dito assim a Cléodio Vitória devemos ser menos egoístas na medida do nosso esforço e dedicação o que a Célia está falando para o vovô vovô eu me converti ao cristianismo ela está querendo dizer eu quero ser menos egoísta simbolicamente eu vou repetir Célia é um espírito que Emmanuel trata como santificada espírito que reencarnou para ajudar aí o Arnaldo está falando do nosso projeto do estudo do apocalipse pois é Arnaldo quanto mais está aproximando a data mais eu estou com vontade de correr mas não vai ter jeito os castiçais a besta o convite para irmos para Pátimos com João para vermos os anjos os senhores não tem como escapulir porque é um projeto para que a gente possa desmembrar o evangelho de uma forma mais mais num campo de testemunho mas de convite de trabalho de realização de libertação então vovô apesar dos vossos longos e criteriosos estudos acredito que não chegastes a conhecer as tradições de Jesus e a claridade suave dos seus ensinamentos se tivesseis o conhecimento integral da sua doutrina se ouvisseis diretamente aqueles que se saturaram da sua fé teríeis enriquecido ainda mais o tesouro de bondade e compreensão do vosso espírito mas não se compreende uma ideia tão pura a encaminhar seus adeptos para a condenação e para o martírio há quase um século Marilac falou do testemunho Célia vai te responder agora Marilac sobre o sacrifício que há um século levava os cristãos para a morte na visão dos romanos e judeus porque na visão dos cristãos eles estavam sendo encaminhados para a vida mas eu vou ler eu vou trazer Célia entretanto o avôzinho olha o carinho dela eu falo para os meninos eu falo para os adultos eu falo para os idosos eu falo para os espíritos ninguém impede por ser carinhoso avôzinho ainda não atentastes talvez para as circunstâncias de partir do mundo essa condenação ao passo que Jesus prometeu as alegrias do seu reino a todos os que sofressem na terra por amor ao seu nome ela não está no efeito ela está convidando o vovô a pensar nas causas porque essas circunstâncias da morte parte do mundo não parte do alto não olha que equação extraordinária Marilag os espíritos não estão te convidando para você ir para a morte o alto não está dizendo reencarna para sofrer não reencarna enfrenta para evoluir porque a treva é sustentada na terra a treva ela não é alimentada no alto então descer para sacrificar fazer luz para atender a treva o vovô não aguentou o vovô Siné e Lúcio está dizendo casal Beto são 20 e 19 o programa está acabando desvairas minha querida não pode haver divindade maior que o nosso Júpiter nem pode existir outro reino que ultrapasse o nosso império então o negócio é aqui não é lá além disso continuou o vovô o profeta Nazareno ao que sou informado pregou uma fraternidade impossível e uma humildade que nós outros não poderemos compreender a fraternidade impossível e uma humildade que não podemos compreender mas o tempo ensina o tempo é imponente porque ele é sábio o tempo é justo para todos o tempo vai nos ajudar para que nós possamos segurar a circunstância a oportunidade e ela está passando na nossa frente como agora todos nós estamos aqui porque uma voz nos diz e fica a voz de Deus a voz de Jesus a voz do Espírito Santo do Anjo Guardião do Guia a voz do Amigo a voz dos Espíritos a voz da Consciência não importa é a luz não que nós sejamos luz longe disso porque todos nós estamos aqui em busca da luz cada um na sua dimensão cada um como pode como dá conta mas cada um de nós ficamos porque sentimos que a verdade está batendo na nossa porta e que nós não podemos mais repetir como o poeta afirmou numa música muito conhecida aqui no Brasil nós não podemos mais brincar de viver nós temos que viver com responsabilidade e fazendo da vida uma arte da alegria aí eu tenho que buscar um outro poeta que deixa para todos nós uma reflexão de de um alcance belíssimo quando ele disse viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz eu sei eu sei que a vida devia ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita e é bonita eu quero fazer eu quero fazer diferente para voltar numa história diferente então faça façamos diferente não nos acomodemos no comum faça diferente como nos inspira Paulo de Tarso dê conta da sua administração dê conta da sua mordomia dê conta do que o Senhor confiou as tuas mãos ele não aguarda que sejamos santos ele apenas nos convida para prestar atenção naqueles que se santificaram na verdade e por isso estão conosco eles estão ajudando a todos nós desde aquele que desencarnou numa calamidade num ato de violência desde aquele que desencarnou num processo natural da velhice no jovem acidentado mas eles estão com todos nós que estamos lutando para criar a família para sustentar um relacionamento os espíritos estão conosco para a gente cumprir a nossa obra como líderes como subalternos os espíritos nos visitam para nos mostrar que o que vale é estar caminhando porque é caminhando que se faz o caminho não é idealizando é se propondo a fazer fazendo por isso é que Jesus no capítulo 14 de João nos alerta ele é o caminho e a verdade é a vida ele é o nosso referencial mas ele está te dizendo amigo você deve ser o seu caminho a sua verdade e a sua vida e tomara que esteja você em sintonia com a luz maior que demana de Deus queridos queridos amigos membros da sala estudando espiritismo companheiros da rede amigo espírita da rede Brasil espírita de Maceió muito obrigado pela sua audiência por você ter insistido e ficado até o final do trabalho para nós realmente é um motivo de muita alegria eu me despeço rogando a Deus que dê uma boa noite para todos mas também que no próximo domingo quando estaremos lembrando vibrando abraçando poetizando cantando com as nossas mães da terra e dos céus possamos todos todos nos lembrar de Maria Santíssima porque é ela em nome de Jesus que ora que espera e que nos oferece todos os recursos para que jamais deixamos de ser filhos filhos das nossas mamães dos nossos papais filhos da luz que todos tenham um dia das mães cheio de fraternidade e de esperança porque dias melhores estão a caminho nos despedindo em prece dizendo ave 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 Cristo que assim seja muito obrigado Jesus muito obrigado amigos espirituais ame 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 la